Música Passei então a sorrir No seu lado E eu Fiquei Segui E meu mundo Meu mundo Ao terá A mesma luta A tua solidão A mesma luta A tua solidão 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 Você me deu Me deu a paz Em vez de mim Sonho, sonho a paz A tua solidão A tua solidão A tua solidão E eu E eu A minha vida Passei então a sorrir O seu lado Passei Passei então a sorrir A minha vida A minha vida A tua solidão A minha vida A minha vida A tua solidão A minha vida A tua solidão 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 Obrigado.